A Graneleiro Transportes está com oportunidades para você, meu amigo, que não tem experiência. Me chamo Manuel, sou consultor de vagas de emprego, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de oportunidade. Eu vou te mostrar agora quais são os requisitos para você estar participando do processo seletivo da Escolinha da Graneleiro Transportes. Olha só, pessoal, Escola de Motoristas, oportunidades, venha fazer parte do time Graneleiro. Oportunidades para formação de motorista, escola de motorista, tá bom? Então, necessário ser negado a categoria E e curso do MOP atualizado. Bom, meus amigos, não é necessária experiência comprovada na carteira de trabalho, tá bom? Bom, mas o seguinte, precisa morar num raio de 150 quilômetros de Mirasol, São Paulo, tá certo? Então, tem que prestar bastante atenção nessa informação só para quem mora num raio de 150 quilômetros de Mirasol, São Paulo, tá? Você vai estar enviando o seu currículo para o e-mail currículo arroba grandeleiro.com.br. Então, aproveite essa oportunidade nessa grande empresa. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.